Ah, rapaziada, vai lá Teco E meus amigos, mano, hoje começando mais um vídeo pra vocês Aqui, mano, no canal do Lada Haunt E hoje, rapaziada, é o seguinte Tá vendo lá embaixo aquele barco pirata ali, mano? É isso mesmo, eu trouxe um barco pirata pra essa casa E hoje eu vou mostrar pros meus amigos que eu fiz o impossível, rapaziada Renato, mano, tem um barco pirata aqui, mano Eu peguei um barco pirata e trouxe aqui Foi expulso do Piratas do Caribe Foi expulso? Nossa, tá uma treta aí Sério? Não sabia? Não, não sabia não, eu tava xixi no Piratas do Caribe ontem Por isso que eu tava aproximado A mulher batia nele e ele batia na mulher e virava um couro ali A mulher ganhou 7 milhões de dólares Tá pega! Ela ganhou a xixi e agora ele tá processando nada de novo Não, e agora ela perdeu tudo Ô, vocês é fofoqueiro pra caramba, hein Vocês sabem de tudo Ele ganhou? Descipou o dedo dele, mano É, você tá sabendo? Enfim, vamos voltar só É, vamos voltar só O assunto que o gospe do dia aqui tá totalizado Na mordida Não acho que não Não era você que tava mordendo, não Rapaziada, eu juro, mano Vem cá todo mundo Ô, Boto, cola aí Carnaval, se você quiser ver o barco pirata, Bruno Mano Mano, eu vou ver porque eles só melhoraram, né? É o mini barco pirata Ô, louca, ele é fofo De longe parece pequeno, mas de perto parece tá de longe Mano, é muito brabo, eu juro Ô, viado, esse é o barco ali, tô do lado ali Como você conseguiu roubar? É, mano, foi... Foi muito legal, velho A gente foi lá no... no lago... Aonde que tem os pedalinhos ali, sabe? Onde tem gaivota lá É, o pedalinho que tem uma vestruda ali Mano, uma vez, eu fui pra Gramado e lá no Rio Negro, Lago Negro Tem esses barcos e eu fiquei pensando aí, mano Londrina não investe nisso, né, mano? É, e tem um lagão Só que Londrina investiu nisso Foi um empresário, mano O empresário comprou por 5 anos o direito de ter esses barcos aí Sério? Só 5 anos ele tem É, rapaziada Pra mim, mano, o cara foi um gênio, mano Porque final de semana ali, lota Lota, lota Só que eu falei pra ele assim, mano, pra mim, não me interessa ali Eu quero colocar o bagulho em casa, mano Mas você entendeu, porque ele não deixa nesse lago, né? Por quê? É, porque os caras vão pegar o barco e vão levar embora Aqui, rapaziada, nesse lago é onde tem casas, tá ligado? Então, acho que é por isso que ele não faz esse lago É, lá não tem casa, aquele lado É, ali é só um redondão Ah, não aguenta o outro, não? Então, eu tô com medo Gente do céu Ô, quem vai ter coragem de andar no barco aí? Eu, eu, tá Ô, mas só pode andar... Ô, esse cara Isso aqui eu faço por baixo isso Eu faço por baixo Ô, no meu primeiro vídeo Esse cara foi comigo, mano Acredita? Dá pra pôr o motor no Renan, velho Você já vai entrar, quer ver? Nossa, verdade Olha lá, já vai entrar Olha lá Ah, vai, ela chegou no meio do caminho Ela pulou do barco e foi embora O barco é muito lindo Nossa, é gigante de perto? Ué, é muito louco, velho Pô, tem até freio de novo Quer ir, Boquim? Vamos, vamos Salvamos, então Quer ir? Quem quer ir também? Eu não posso pedalar Eu posso ir, mano? Eu não posso pedalar Com a da tatuagem assim Ó, dá pra ir Não precisa ir, mano Tem quebrar o carro do homem, velho Dá pra ir quatro? Dá pra ir quatro Dois sem pedalar e dois pedalar Ou quatro pessoas Ou quatro pessoas Ou o Boto sozinho Mano Mano O Boto vai no meio O que é aquilo lá? Olha lá, gente Subiu, viu? Ah, esse aí É o volante É o volante, mano Ali vai aparecer Só o Boca O Boquinha vai sentar Desamar o Boquinha aí, vai Vamos, gente Vamos Ô, o Boquinha Você quer ir mesmo? Vamos Tem certeza? Vem Olha aí Que massa, Viado Mano, é nervoso Tem como ele só ficar sentado? Daquele lado De onde que o menino foi Vai, 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 vai Aí pedala o contrário Calma, Viado Tem o mancho aqui O mancho Não, não Mancho não Não, não Eu vou deixar alguém Mais magrinho, então Vai lá, Dani Vai lá, Dani Eu estou com 90 quilos Vai, Jota Não, é tireoide, Dani Pode ir, relaxa Vai lá, Dani Não, pode ir, Jota Mais na época que eu Vai, Boca Ô, Leado Olha o frio que tá Nunca vai free Londrina Vai logo hoje A gente vai subir o barco Vai, Dani Falou? 90 Tá, pega Que aí, ô, porra É, rapaziada Vai lá, Teco Boca, pode ir Boca, pode ir Nossa Meu Deus Que a porra Do que isso Grazi Derrubou o barco Rapaziada Vai embora, vai embora Vai embora Vem embora, vem embora Cuidado Não, Léo Antes Volta aqui, mano Volta a Tânia Tânia, vai, vai, vai Rapaziada Olha isso, mano Vai, Boquinha Ô, tem que virar Vai bater aqui embaixo Nossa É mesmo Mano do céu Ô, vai tombar o barco, hein Mano, é muito legal Vé, quem conseguiu um barco pirata aqui? Tem dois, cara Ô, é dois Seria legal Rapaziada Olha, todo mundo vai nesse Instagram que tá aparecendo aqui na tela, mano Ou no primeiro link na descrição do vídeo E comenta muito pra me trazer dois desse aqui pra casa, mano Melhor ainda Vai, sei que manda Londrina Vai lá no chuzinho Fala chuzinho Deixa Impressa o seu pulé É verdade Aqui Londrina Aqui Londrina Mano, e se você quiser andar também, mano Final de semana lá, lota de gente Então, mano Vai lá andar É muito da hora Olha os caras andando Ô, sabe o que eu quero fazer, Renato? Eu quero comprar duas roupas de pirata e fazer guerra de pirata Nossa, verdade Vai ser legal, mano Eu penso em chegar e... É, não, é Jack Sparrow contra... Adoro frio O Jack Sparrow contra o Barba Negra, velho Nossa, mano Aí vai ser o Carlão, velho Mano, nervoso, velho Ô, Boto Se essa é montar a lace aí Ah, não, daí tem que ser um navio, não Um barco Desumbi, desumbi Desumbi, desumbi Agora faz uma com ele agora, ô, Boto Agora faz uma comigo Faz uma com ele agora Posso fazer? Vai Ah, se o teu chip 50, será que vale? Humilde Humilde Verdadeiro 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 Ô, aprendeu o bolé aí, ô? Ai, é tudo nosso, cara Ah, um pedalo de ré, outro pedalo de frente É quem é esse é irmão, né? É Ô, joga aqui no cantinho No freio de mão, vamos ver se você chega mesmo Aqui, ó, bem aqui, ó Ô, Renato, você não tá ligado, mano Eu trouxe o bagulho de guincho Aí Veio pegando as árvores E aí carro passando E batendo um carro no outro Na rua Foi uma alegria Ô, eu juro Mano, esse vídeo deu trampo, hein? O cara entrou de ré e pegou, velho Nossa, nossa, tem umas bolinhas ali, né? Vai, vai, vai Vai pedalando, pode ir, pode ir Aê, aê, aê 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 Aê, aê 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 Nossa, ó, puxou o freio de mão Vai que cê é o teto E a bandeira pirata aqui Não pode ter, né? Não tem como puxar, não? Por que não pode ter? Não, é porque é isso aqui É, não pode Isso, rala, é sério, né? Não, não pode ralar Vem, Boto Vem, Boto Vai lá, Boto Você quer andar mais um pouquinho, ô, Julinho? Não Gostou? Ô, vamos fazer um barco peso pesado Ô, Julinho, sai aí um pouquinho Ah, eu não falei Entra, Boto, Renato e eu na parada Vamos lá Mano Mano, eu acho que só o Boto Dá uma pedaladinha lá, Boto Vai lá, Boto Não, mas é o seguinte Se eu entrar ali, eu vou ter que pular na árvore pra sair Porque eu não vou conseguir trepar aqui de novo Por quê? Vai sim, eu ajudo você Vai lá, Boto Tem que ser um vídeo só disso, mano Não, eu acho que o Boto consegue Você tá assistindo esse vídeo? Não, acho que o Boto consegue Mas só fez o curso do Renato Garcia, né, mano? Não, eu fiz Tem que começar o outro vídeo, viado Eu acho que é o Boto O Boto, já, já Não, tá na hora, viado Porque eu acho que ele não tá com a mão pro adequado Adicência 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 Ó, você vai vir? Não veio Você não vai? Agora já Agora? Então tá bom, então Mano, o Boto, rapaziada, vai ir Vocês querem ver o Boto? Mano, vai ser legal, hein Mas tem que ir alguém comigo ali pra pilotar Senão eu vou embora com o Barbie aí Quem vai com o Boto? Vai afundar? Não vai afundar? Mano, então é isso, rapaziada Mano, se vocês gostaram desse vídeo aqui, mano Do meu barco Quem gostou do barco pirata, mano? Brabíssimo Ô, Boto Ó, você vai andar? Vai mesmo? Então, rapaziada, comenta muito aí Que o próximo vídeo vai ser o Boto andando Vai ser muito da hora, velho Deixa legal pra caralho Deixa o like no meu vídeo Então é isso, mano, valeu Falou e até o próximo vídeo Tchau 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 Obrigado.